calçada começada hoje, comecei a fazer a calçada aqui hoje terminado o calçamento e eu fazer a calçada, comecei hoje aqui comecei a terra aqui começou agora em 600 metros de calçada aqui, tá lá e o outro lado graças a Deus já adiantou aqui um bocado já e aí